Eu deixei vocês falarem mais à vontade, eu falei pouco em relação a isso, porque o contraste é muito maior entre o Eric Feitosa e o trabalho do Lampião. Eu estou mais nesse meio termo da transição das casas europeias para as casas asiáticas. O meu trabalho hoje é dentro das casas asiáticas, mas como você falou, com limites baixos, eu acabo pegando competições menores. As competições de vásias que acabam abrindo na asiática, na própria MOLIBET, eu acabo cobrindo praticamente todas, os campeonatos de base, as copas regionais, os campeonatos estaduais da segunda divisão. Então eu acabo fazendo esse tipo de trabalho. Eu acho que a principal dificuldade, eu estou ali nesse meio termo, mas a principal ponto que se contrasta dentro da casa asiática é que você tenha uma certa tranquilidade para trabalhar. Você não precisa estar 100% atento na abertura para que você possa pegar e fazer suas apostas, pegar aquela odd que vem naquele momento que abre. Você fica mais tranquilo para que você possa ir lá e na hora que você quiser ir buscar e fazer sua análise do jogo. Então eu fico mais tranquilo em relação a isso. Quando eu trabalhava com o mercado de abertura, eu tinha que ficar todo o tempo atento. A sexta-feira, um dia de abertura de muitos jogos, eu tinha que ficar alerta para que eu pudesse pegar esses jogos. Mas hoje não. Hoje na minha rotina acaba sendo diferente. Porque quando amanhece, 8 horas da manhã eu abro a MOLIBET e aí os jogos que abriram eu vou lá, faço minha análise, faço minha precificação, vou buscar informações. E aí depois disso eu acabo fazendo minha aposta. Então quando eu fazia nas casas europeias, eu tinha que se antecipar a essas análises, fazer minha precificação com muito mais antecedência. E hoje eu percebo essa principal diferença. A tranquilidade de você poder colocar a sua aposta sem pressa. Tranquilidade para que você possa trabalhar como tipster e recomendar essas apostas para outras pessoas. Sem que a odd mínima não seja ultrapassada. Hoje eu coloco uma odd mínima no campeonato, por exemplo, no Brasileiro Sub-20. Na maioria das vezes ela acaba se cumprindo. Às vezes o mercado não derruba tanto. Porque eu não pego ali justamente no momento que abre. Se eu for recomendar uma tip no momento que abriu lá, mesmo na MOLIBET. Se eu for recomendar uma tip que abriu no Brasileiro Sub-20. Eu acabo tendo dificuldade dos meus clientes poder pegar essa odd. Porque é um mercado bem sensível, onde os limites são bem baixos. E aí depois é que o mercado vai se ajustando e vai ganhando mais corpo. Vai ganhando mais limite para que eu possa colocar minhas apostas. Então a adaptação do mercado europeu para o mercado asiático, na minha forma de trabalho, até que foi tranquila. Porque eu já apostava nos handicaps asiáticos. Eu apostava nas casas europeias, nos handicaps asiáticos. Então quando eu passei para apostar nas casas asiáticas, transferi minha banca para as casas asiáticas. Eu já tinha essa facilidade de entender o handicap, de buscar valor e precificar essas linhas. Eu não fazia somente o DNB, o ML, o dupla chance. Então essa adaptação acabou sendo fácil para mim. Porém, hoje como eu já estou um pouco mais acostumado com o mercado asiático. Quando eu volto a fazer aberturas, eu sinto dificuldades. É difícil para um apostador poder conciliar as duas formas de trabalho. Porque são formas bem diferentes de se trabalhar. Você tem que ficar atento na abertura. Você acaba trabalhando com mercados diferentes. Você acaba muitas das vezes fazendo apostas especulativas. Com muita antecedência. Sem saber qual vai ser a escalação que vai a campo. Se vai ter um desfalque importante. Porque você acaba fazendo na abertura. E eu acabo fazendo muitas apostas today bets no dia dos jogos. Ou até com o dia de antecedência. Muitas vezes no live também. Então essas são as principais diferenças. E eu acabei não sofrendo muito para se adaptar do europeu para o asiático. Mas quando eu volto do asiático para o europeu. Eu sinto uma certa dificuldade. Porque é uma coisa diferente do que eu já estou acostumado a fazer. Sérgio, uma coisa interessante também. Gostaria de você falar. Gostaria de me perguntar. A atenção que você tem nas aberturas da asiática também. Como funciona? Eu sei que nas asiáticas às vezes abre até 15 minutos antes dos jogos. Abre na Vásia. Abre 15 minutos antes dos jogos o jogo na Mollibet. Como funciona essa sua atenção para as aberturas das linhas asiáticas? Que eu sei também que algumas linhas na Vásia também são quebradas. Como funciona essa sua atenção? Isso. A abertura da asiática. Eu vou buscar o jogo pela manhã. 8 horas da manhã. 9, 10. Às vezes. Na maioria das vezes o mercado acaba abrindo nesse horário. No Carioca Sub-20 por exemplo. O mercado abre 9 horas e o jogo é às 10. E muitas das vezes essa linha vem desajustada. Porém não vem com limite para que eu possa colocar a minha aposta. Eu preciso de tempo para poder realizar essa aposta. E eu acabo na maioria das vezes não tendo esse tempo. Principalmente quando o jogo é pela manhã. Quando o jogo é à tarde. Então eu tenho o tempo para que o mercado possa se ajustar. E eu possa colocar a minha aposta. E aí eu acabo fazendo muitas vezes no live. Acabo entrando no live. E podendo colocar a minha aposta. E até recomendando para os meus clientes. Lampiano teve um ponto interessante nesse tema. Lampiano e Sérgio. Eu basicamente não consegui mandar dicas. Diques da série D no pré-live. No meu serviço. Basicamente eu não consegui. Porque os limites eram muito baixos. Então quando aparecia uma oportunidade. Eu não tinha condições de mandar. Porque era um limite ali de 400, 500, 600 reais. Qualquer aposta. Mesmo nas linhas asiáticas. Eu estou falando. No mercado de casas asiáticas. Daria uma queda nas cotações. Que ficassem inviáveis a trabalhar no serviço. Então eu usei bastante essa estratégia. Também que o Sérgio falou. E levar para o live. Porque no live. Mesmo sendo sensível ainda. Dá para você minimamente trabalhar. E mandar dicas. Nos serviços. Ou fazer sua própria aposta. E apostar com investidores. Então veja. Mesmo abrindo no mercado asiático. Mesmo abrindo nas casas asiáticas. Ainda tive dificuldade de trabalhar. Com esses jogos de vásia. Se eu levasse. Como eu levo em consideração o limite. Para mandar a dica. Então eu tive muita dificuldade. Para poder trabalhar com essas competições. Com os meus clientes. E até mesmo para mim mesmo. Então. Com minha própria banca. Então é um tema bem interessante. Exatamente. É uma coisa que agrega bastante. Eu percebo muito. E para mim. Ajudou muito. Que foi a questão do trabalhar no live. De obter essa. Mais um. Mais uma forma de trabalho. As vezes você não consegue pegar uma linha. Pre-live. Por conta do limite. Mas as vezes também. O jogo dá oportunidade. De você fazer uma aposta. As vezes o favorito. Acaba sofrendo um gol. Então você busca uma posição. A favor do time. Que era favorito. E que está perdendo. O mercado asiático. Acaba dando essa oportunidade. E eu consegui me adaptar. Muito bem. As apostas em live. Buscando valorização. Buscando limites maiores. Buscando essas oportunidades. Que o mercado acaba entregando. E isso ajudou bastante. Também para que eu pudesse. Adaptar o meu trabalho. Eu queria saber de você. Lampião. Se você também trabalha no live. Se o cara que faz vásia. Se você conhece alguém. Que faz vásia. E atua no live. Se isso é importante. Se é essencial. Ou somente as aberturas. Acaba sendo o principal ponto.